Eu me lembro de uma vez que conversei com um dos pastores aqui da nossa igreja, ele tinha sido campeão brasileiro de Karatê. E ele veio trabalhar conosco como seminarista e eu disse pra ele, puxa, vamos começar a ensinar na área de esportes Karatê. E ele baixou a cabeça. Ele disse, eu não posso. Eu falei, mas por que você não pode? Qual é o problema? Ele disse, por causa do Karatê e os sonhos que eu tinha no meu coração, eu me afastei do Senhor. Eu queria ir pra Olimpíada, eu queria isso, eu queria aquilo. E não tinha lugar pra Deus na minha vida. E um dia Deus tocou no meu joelho. E o meu joelho machucou. E acabou. Eu fiz uma série de coisas, o joelho melhorou, mas naquele tempo Deus tocou o meu coração. E eu entendi que eu não era tudo aquilo. E que eu precisava da graça de Deus. E eu fiz um voto. Nunca mais ponho o pé nesse tatame. Porque esse tatame virou o meu Deus. Tá entendendo? As torres viram os nossos deuses. As cidades viram os nossos deuses. E ainda que a gente dê o nome de portal dos deuses, não substituem o lugar do Senhor na nossa vida. Por isso hoje eu quero orar por arrependimento, mudança de vida, transformação, entrega das torres, das cidades. E queridos, Deus não precisa das torres. Disse uma psicoterapeuta, que em cada geração, o homem levanta suas torres. E sabe o que Deus faz? Ele permite que as torres caiam. E quando eu li isso, esse era um texto antigo, não é um texto novo, eu fiquei pensando nas torres gêmeas de Nova York. Símbolo. Do World Trade Center. Os aviões chegaram lá e no mesmo dia caiu tudo. Você consegue entender? Cada geração constrói as suas torres. Uma nova torre levantou-se. E às vezes a gente coloca a nossa confiança nas nossas torres. E não no Deus da nossa vida. É muito importante. Amém.